Tem uma crônica do... Não sei se é a do Fernando Sabino, que a professora começa a xingar o aluno. Saque, tripanta, mequetrefe, estróina. E a professora vai xingando o aluno. Aí a professora fala vagabundo. Ela já tinha falado 500 coisas. Aí o menino fala vagabundo não. Entendeu? Vagabundo não. Quer dizer, o menino nem ligou das outras palavras. Aí ficou bravo no vagabundo. Daquela coleção Para Gostar de Ler. É muito boa essa coleção Para Gostar de Ler, viu, pessoal? É muito boa mesmo. Eu não sei por que eles não pedem mais isso na escola. Mas se você tiver a oportunidade, procura essa coleção. Tem tudo quanto é biblioteca de escola. Chama Para Gostar de Ler. Leia os livros de crônica, tá? Porque os de contos são bem pesados. Pega os livros de crônica, que são legais demais. É muito engraçado, sabe? É bem leve. São crônicas de quatro, cinco páginas. Tem umas coisas que eu lembro até hoje, sabe? Tipo as regras do futebol de rua. Tipo aquela... Tem uma crônica que é uma reunião de condomínio. O cara fala assim... No início, eu achei que o síndico era surdo. Depois eu descobri. É burro mesmo. Entendeu? Mas é muito engraçado o jeito. É umas crônicas do Fernando Sabino, Carlos Drummond de Andrade. Quem mais? Fernando Sabino, Carlos Drummond de Andrade, Rubem Braga, Paulo Mendes... Paulo Mendes, não sei. Então, vale muito a pena, se eu fosse vocês, lia essa coleção. Chama Para Gostar de Ler. Os volumes de crônicas, os de contos, são um pouco pesados. São muito engraçados. Tem da velhinha que contrabandeava a motocicleta. Tem uns inesquecíveis. Outro que vale a pena para quem quiser começar a gostar de leitura é o Luiz Fernando Veríssimo. Ele também é muito bom. Muito engraçado, muito leve. Por quê? Não falar, mas eu preciso ler para o vestibular Senhora do José de Alencar. Sinceramente, eu acho importante a pessoa ler Senhora do José de Alencar. Mas é um livro cansativo. Ninguém relaxa lendo Senhora. Você não vai relaxar lendo Senhora. Ai, que delícia. Eu estou lendo Senhora do José de Alencar. Tem gente que gosta, mas a maioria não gosta. Entendeu? É uma coisa mais pesada. Macunaíma. É incrível Macunaíma. Mas um adolescente que nunca começou a ler Macunaíma, ele vai ficar de saco cheio. É importante ele ler isso. Mas para ele aguentar ler isso, que é igual estudar, é uma coisa pesada. Macunaíma, Senhora. Membro Dom Casmurro, Grande Sertão de Vereda, você tem que começar a ler coisas leves antes. Então, se você não tem hábito de leitura, começa lá, não para gostar de ler. Coleção Bagalume, Luiz Fernando Teríssimo. É importante ler. Não pense que o Felipe Neto, Lucas Neto, o Whindersson Nunes vai substituir uma boa leitura. Não, substitui. Leitura é uma coisa muito importante. importante. Mas comece a ler. Quem nunca leu, não comece a coisa pesada, não, porque senão você pode perder o gosto. Eu lembro que meu professor mandou ler a Moreninha. Eu odiei a Moreninha. Mas é porque naquela época eu não tinha condição de entender a importância da Moreninha. Mas eu adorava ler também. Eu falava, Ah, e o Harry Potter? Vou ler o Harry Potter. Pode ler o Harry Potter. Pode ler. Mas assim, é diferente, né? É outra vibe. É outro objetivo. Agatha Christie. Tudo bem. Estou falando coisa mais ou menos de outro estilo. Outro estilo. Cadê a Rita? A Rita está aí? A Rita sumiu? Ela nem comentou. Travou. Travou. Peraí, travou o meu negócio aqui. Estou esperando ver a... Pessoal, deu a hora agora, né? Achando que já era a hora. Tem 19 pessoas. Tá bom. O povo não é... Chega na hora mesmo. Começando a chegar. É, eu vou. Hoje tem aula às 8 horas, viu? Não tem, Paula, meu pé de sassafrais. Mas tem meu pé de laranja lima. Entendeu? Não sei se é um livro legal, mas... Substitui o coisa. Eu vou... Deixa eu perguntar uma coisa. Oi, Beatriz. Que bom que você está aí de volta. Bastante gente de Pernambuco. Vocês viram que tem mais uma Olimpíada de Pernambuco aberta, né? Tem mais uma Olimpíada de Pernambuco, que é a Olimpíada Pernambucana de Informática, que é matemática com outro nome. Tá? Essa Olimpíada de Informática é a Olimpíada de Matemática. É tipo o ABI, né, professor? Igualzinho. Boa tarde. Idêntico, Leonardo. O... Ana Carolina. Vai ter aula agora, hein? Ana Carolina Martucci sumiu. Estou preocupado. Eu não conheço esse livro. Meu pé de laranja Lima. Nem meu pé de sassafráes Lima. Ai, Otávio, é muito triste esse livro. Eu tenho os livros que são tristíssimos. São horríveis. Nossa, eu fiquei uma semana sofrendo por causa do livro. Eu estava assim fazendo alguma coisa e quando eu lembrava do livro, ai, nossa, dava com a vontade de chorar, mas, pelo amor de Deus, a menina que roubava livros também é um dos meus proferidos. Nossa. É. Esse é um bom livro para você começar para depois você ir para coisas tipo Vidas Secas de Graciliano Ramos ou até alguma coisa mais sofisticada tipo Crime e Castigo do Dostoiévski não é literatura brasileira ou uma adaptação boa do Don Quixote do Cervantes ou até mesmo um livro mais light como As Aventuras de Tom Sawyer. Don Quixote é o melhor do Don Quixote. Don Quixote é incrível. Quem não gosta de Don Quixote assiste Chapolin Colorado imitando Don Quixote. Tem aula agora, Rita não vai faltar não, hein? Pessoal estou esperando mais dois minutos é meu meu negócio que travou o menino do pijama listrado é é mas aí é também literatura estrangeira né o menino do do pijama listrado também vale a pena ler gibi tá eu não não entendo de mangá porque eu lia gibi mas era outro estilo gibi que eu lia também não era de super-herói Paulo adora super-herói né aqui em casa eu era cheia de gibi da Turma da Mônica eu tenho milhares de bis ainda aqui em casa deixa eu falar um negócio pra vocês não sei se eu eu vou passar a mandar vou mandar depois o resultado da OBI tá é muitos de vocês passaram eu fiz uma postagem bem bonitinha cadê você Ana Martud não tá não tá indo eu acredito que semana que vem a gente já comece a fazer aulas mistas presencial e online vão falar pra mim ah mas a aula vai mudar pra vocês não porque vai ser misto presencial mas eles vão ficar sentados lá assistindo a aula não vai mudar muita coisa tá não sei semana que vem já dá a condição tá tudo bem não sei se semana que vem vai ter condição da gente fazer isso mas talvez em outubro seja assim a aula vai ser semi-presencial quem quiser ir lá participar deixa eu falar uma coisa pra vocês Rita você viu a postagem que a gente fez no YouTube dos resultados do torneio meninos da matemática eu tô bastante orgulhoso com o resultado a quantidade de pessoas de meninas entre vocês que foram pra segunda fase é muito grande então acho que eu tô bem satisfeito depois você dá uma olhada que tá lá no nosso Instagram deixa eu antes enquanto o povo chegar tá o Gustavo sabe o que eu vou recomendar que você venha presencial nas férias que você aproveita melhor é porque se você vier no período de aula você pega aulas muito curtas e nas férias você pode vir às vezes até pra ficar alguns dias porque você mora 250 quilômetros daqui o Gustavo não sei se vocês sabem ele mora do lado aqui Oi Ana já tava preocupado com você você desapareceu fala eu gosto tanto dessa menina aí ela vai sumir vai abandonar quero mostrar uma quero mostrar uma coisa pra vocês eu sei mas não deixa o IEF o IEF vamos dizer o que for do IEF que te ajudar a aprender as coisas você dedica mas o que for besteira faz só pra tirar a nota sabe aquelas bobagem porque eu vejo que o IEF tem uns professores que dão uns trabalhos de educação física pra apresentar slide não sei das quantas faz de qualquer jeito esses o que for pra aprender não o que for pra aprender faz direitinho os que for idiotice que o professor manda faz finge que tá tudo bem agradece o professor seja educado mas faz de qualquer jeito só pra tirar nota tá essa é a minha filosofia o professor mandou fazer faz não vai discutir com ele entendeu faz faz porque não adianta vai continuar dando trabalho besta mas faz vai tirar nota se tirou seis tá bom agora que for pra aprender pessoal deixa eu mostrar uma coisa pra vocês isso aqui tá atualizado tá pode ser que tenha alguma coisa desatualizada então aqui são as Olimpíadas com a inscrição aberta então dá uma olhada pra quem aqui não tem ninguém de Goiás mas Olimpíada de Goiás é posso Mayara faz favor pra mim essa tem Olimpíada de Goiás aberta e pra vocês de Pernambuco tem essa aqui ó OPEI Olimpíada Pernambucana de Informática tá e quem é da Bahia tem a Omeba Olimpíada da Bahia e tem todas essas Olimpíadas com inscrições abertas tá ah mas tem um jeito mais fácil de ver tem eu fiz um jeito especial aqui pro Podemos tá aqui em oportunidades tem as Olimpíadas abertas todas aqui tá vendo não coloco Olimpíadas pagas e nem de outras matérias só de Matemática e Olimpíadas semelhantes então olha aqui ó Regional tá aberta da Bahia Pernambuco e Goiás e tem essas aqui que são nacionais qualquer um do país pode escrever a Tubarão é paga tá é a única dessa que é paga mas eu acho que é 25 reais vamos perguntar compensa pagar pra fazer o Tubarão sim senhor tá compensa certo compensa pagar pra fazer Olimpíadas de Matemática Financeira pessoal é muito caro se quiser fazer não desaconselho e nem aconselho agora tem umas Olimpíadas aí que são malandragem é golpe tá então essas eu nem vou citar o nome eu coloco aqui a Tubarão porque vale a pena pagar 25 pra fazer o Tubarão vale tá agora o que for golpe cilada eu só não falo deles só que se postarem propaganda de golpe no grupo do Podemos eu vou falar ó essa aí desiste isso aí não tá certo tá igual Olimpíadas de Matemática Financeira ela tá aqui no calendário ela não tá aqui por que que eu coloco Olimpíadas de Matemática Financeira no calendário porque eu não acho que seja golpe eu acho que é uma Olimpíada honesta eu só acho caro entendeu só acho caro então se eu acho caro e eu não ponho ali mas aqui no calendário tá tá vendo nesse calendário oi não pode falar pra eles que é não é porque é de Matemática Financeira que é pra ser pago é não mas tudo bem ó dá uma olhada esse é o nosso calendário tá hoje é último dia de fazer o BFEP quem como é que funciona o BFEP escreve o gabarito numa folha tira a foto e manda pro professor quem é de Muzambinho em Nova Resende do Rede Estadual pode me mandar que eu ainda aceito se me mandar até hoje meia noite tá então é só fazer a prova do BFEP tira uma foto e me manda se você me mandou assim tá certo tá por que que eu não posso aceitar amanhã que vai sair o gabarito se você mandar amanhã você pode ter acesso ao gabarito e é injusto tá senão até aceitaria tá bom mas não posso aceitar porque vai que você vê o gabarito em algum site em algum lugar tá então tem que me mandar hoje se você me mandar hoje por exemplo uma hora da madrugada eu ainda aceito você não vai ter conseguido ver o gabarito mas tenta me mandar até meia noite tá outra coisa que aconteceu hoje tá vendo a gente vai divulgar a primeira fase da Olimpimate primeira fase da Olimpimate que começou em fevereiro sim senhores a Olimpimate do zero porque é a terceira oportunidade você continua concorrendo com quem fez a primeira e segunda oportunidade tá bom não muda nada pra quem fez a primeira e segunda oportunidade tá então aqui é o calendário Brics Match quem quiser fazer o Podemos vai vai ajudar amanhã eu vou fazer uma preparação pra Olimpíada do Distrito Federal compensa eu ir na Olimpíada na atual aula do Olimpíada do Distrito Federal claro que compensa exercício e matemática é tudo igual tem igual a Mayara e a Mariana que estão em tudo quanto é aula elas estão vendo que as questões de uma Olimpíada são iguais às outras tá semana que vem eu devo começar a preparação pra segunda fase da OBMEP também tá eu quero só mostrar aqui o calendário viu meninos aí de Pernambuco eu vou dar aula preparatória pra Olimpíada de Pernambuco também vou dar aula preparatória pra Olimpíada Pernambucana de Informática então aqui tem tudo tá o nosso site ele tem um objetivo totalmente diferente do site do BMP o site nosso ele fala só de Olimpíada de Matemática e Olimpíadas de Áreas Afins tá aqui eu não vou falar de Olimpíada de História tá porque é uma coisa bem diferente então o nosso objetivo é diferente lá do calendário do BMP então aqui eu não vou falar de Olimpíadas que não tem nada a ver com Matemática só dos que tem alguma coisa a ver tá e eu faço preparação só de Olimpíada de Matemática raciocínio lógico e informática do jeito que eles fazem é Matemática pode falar Gustavo quero mostrar uma outra coisa pra vocês você já divulgou os classificados pra segunda fase do BRL saiu? não, não sei mas se não me engano era ontem, né? não, não era não porque no regulamento amanhã que vai sair não, não sei por que será que não tá aqui? é, ó meu calendário falhou tem falha, tá? agora eu quero mostrar pra vocês que semana que vem sábado é pesado olha o que vai ser sábado, semana que vem ó segunda fase da Itabirana terceira fase da OBI e a Cajazerense então quem passou pra OBI Itabirana é duas provas olha Leonardo você tem duas provas no mesmo dia dois de outubro e tem gente pode ser que que tenha três professor oi na Itabirana eu fui desclassificado professor por causa que a minha escola não podia entrar por causa que eu entrei como OIM certo? OIM é M não tem aquele negócio lá três pontinhos não tem? entrei nisso como se não tivesse escola e depois na segunda fase eu fui de escola aí minha escola não se prontificou e fiquei prejudicado por causa da escola entendeu? tá, tudo bem e a Estou Olimpíada é domingo que vem viu? dia 3 de outubro só quero avisar quem tá fazendo Estou Olimpíada que o prêmio é de 5 mil reais 3 mil reais não sei é ter um prêmio em dinheiro e tem que fazer o questionário motivacional toda semana tá? a única coisa que vale nota além das provas é o questionário sócio emocional aquele que é rápido não conta ponto participar da aula não conta ponto só conta ponto a avaliação global e a coisa vou eu vou fazer um calendário de todas as aulas até o fim do mês de outubro tá bom? eu vou fazer um calendário já vou mandar pra vocês esse calendário com possível alteração tá? quero mostrar uma coisa pra vocês Olimpimate terceira oportunidade sua chance de começar a fazer Olimpimate agora quem já tá fazendo vai valer do mesmo jeito o que que tem aqui? regulamento 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 e as provas e o link pra fazer a prova então veja você pode fazer pelo Google Forms ou pela plataforma quem tá na plataforma faz pela plataforma quem tá no Google Forms não precisa de inscrição é só clicar aqui eu gostaria que vocês me ajudassem tá? a divulgar aí você vai clicar ali aí tá aí aí é obrigatório ter um e-mail deixa eu mostrar deixa eu pôr um e-mail qualquer aqui é só pra eu mostrar fazer um teste aí eu clico ali aí eu coloco meu nome a escola que eu estudo o município o WhatsApp não precisa mas ajuda você vai colocar a tua série tá? quem tem a plataforma Papert não precisa só que esse desafio ainda não está na plataforma Papert vou tentar colocar ele amanhã qual Olimpemate você quer fazer? nível gama oitavo e nono ano vamos supor aí você vai no próximo aí o que que acontece olha o que que vai acontecer abre a prova aqui inteirinha pra você fazer ó toda a prova tá aqui é uma prova grande mas é a primeira fase ela vale 600 pontos tá? então ela vale 60% vai ser em 3 fases eu uni vários desafios num só tão entendendo? é só 3 fases tá certo? então são só 3 fases do Olimpemate professor vocês tem que fazer só 3 desafios quem fez o primeiro e segunda oportunidade pode fazer fala Leonardo mas esse ali você encontra só no site do Olimpemate não tem no Mudo ou não vai ter tá? ainda não tá lá mas tá aqui no site do Podemos eu nem coloquei no site do Olimpemate só no site do Podemos precisa me ajudar a divulgar que a minha meta é que 2 mil pessoas façam a prova não tem questão dissertativa então não tem problema são 3 fases as fases vão estar todas aqui e olha que legal Leonardo não vai precisar sofrer com a prova clica aqui já tem a prova em PDF que você pode fazer até 30 de outubro tá? a primeira fase aí são 3 fases depois vou mostrar então olha aí Gustavo mas como é que eu faço essa 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 daí em PDF? não você bate em PDF faz e depois lança a resposta tá vendo? tá aqui em PDF eu vou inclusive mandar os PDF no grupo tá? então tem que fazer são é 30 questões a Olimpemate normal são 50 e poucas questões mas não tinha jeito de ser menos então tá a prova que tem o valor de cada questão eu vou colocar na plataforma não deu tempo entende porque eu tava sumido que eu tava fazendo essa edição do Olimpemate vocês não tem ideia do trabalho que deu fazer 153 sei lá 143 questões em um final de semana quer dizer editar e aqui simplificando são 3 fases a Júnior é 2 fases só essa é a primeira fase essa é a segunda fase a terceira fase é só pro outro então vocês tem que fazer só 3 provas entendeu? aí acabou você faz a ah e quem fez a primeira e a segunda oportunidade vale do mesmo jeito você vai concorrer com eles entendeu? só que quem fez a primeira e segunda oportunidade vai ter o benefício de ter uma chance adicional pode falar professor essa primeira essa é a segunda dessa terceira fase vão contar junto com a do Moodle? vai vai considerar a maior nota aí tem um tem que ler no regulamento pra entender mas não tem importância só fazer se a gente for explicar muito vai dar problema a gente vai pegar todo mundo tem três desafios vai pegar a maior nota de cada desafio e somar certo? então vai pegar a maior nota de cada um dos desafios e vai fazer a soma então gostaria que vocês me ajudassem a divulgar como que vocês ajudam a divulgar só mandar o link disso aqui podemos.mate.br barra olimpimate3op tá certo? ainda não está na plataforma Puppet tá? porque eu não consegui dá muito mais trabalho fazer na plataforma Puppet do que fazer aqui porque que eu ainda não comecei a divulgar porque eu ainda não consegui colocar na plataforma era pra eu ter colocado hoje não deu tempo entendeu? eu não consigo parar eu quero ver se hoje entre a meia noite e as cinco eu faço isso tá? brincadeira pode falar Leonardo me esqueci de abaixar a mão professor desculpa pode falar Vinícius que eu já vou começar a aula agora pode contar a surpresa agora? essa é a surpresa e é uma surpresa muito legal claro tem a surpresa que a gente vai fazer a Olimpíada na Prefeitura de Alfenas né? mas essa é essa eu já tinha falado tá? vai ter Olimpíada Municipal de Alfenas ninguém aí de Alfenas tá?